O que é isso? O que é isso? O mapa é esse, velho. Mano, achei que era mapa de 2v2. Parece que é um mapa minúsculo. Mano. Parece que é um mapa minúsculo. Ih, é 3v3? É um TDM 3v3? What? Moleque, eu não tô entendendo nada, velho. What? Cara, isso aqui tá parecendo muito o WW2. Nossa, mano. Não acredito que eu morri pra esse cara. Não, peraí. Cara, que viagem, velho. Parecendo o WW2, aquele mapa... Esqueci o nome do mapa. Olha o cara aqui. Oxi. Cara, que doideira é essa, velho? É mapa de 3v3, mano. Não faço a menor ideia do porquê disso aqui, mas beleza. Tô gostando. É uma proposta um pouco diferente, cara. Vamos ver se eu... Ih, tipo, tem streak normal nessa bagaça, será? Tem um cara aqui, ó. Sobe aí, por favor. Obrigado. Mais um. Vem mais um. Isso. Vem mais um. O último. É, seu safado. Tô camperando só de leve. Mas é porque eu quero ver se tem streak. Valeu, meu querido. Nossa, esse cara do... Esse cara da faca tá desesperado pra me matar, velho. Vou carregar minha arma aqui. Vou mudar de posição aqui, ó. Aquela posição ali ficou perigosa, velho. Cara, eu não sei se tem streak nessa bagaça. Não faço ideia. Ui! Não! Cara! Olha que bosta, velho. Eu não vi aquele maluco. Eu certamente não esperava pra esse mapa de 3v3, velho. Muita loucura isso aqui, cara. Último cara sabia que ia estar por aqui. Vai virar spawn, ó. Fala aí, tartaruguita. Tartaruguita, né? Ó, vai aparecer um trouxa aqui. Ou não? Ah lá, ó. Ih, hi! É só balita na cabecita. Opa, opa. E o último? O doidão de preto, cadê? Não faço ideia de onde o cara tá, velho. Bom, tô com 20 killzinha. Carregando o time. Mas, cara, gostei desse modo, velho. É muito diferente. É muito diferente isso aqui, cara. Tem dois minutos ainda. Eu não sei quantos kills que acaba, mas deve ser menos. Olha o cara da... Tortuguita aqui, ó. Teamate, você vai morrer, teamate. Nossa, tadinho do teamate. Caralho. Quase que ele levou o teamate ainda, velho. As ideias. 34 kills. Cara, gostei desse modo. Ô, gente, joga esse modo aqui pra gente lotar ele. Muito da hora esse modo, velho. Isso é louco. Nossa, peguei a faca do cara sem querer, velho. O cara tem uma faquinha mó estilo, ó. Faquinha damasco, filho. Isso é louco. Tem um delayzinho pra spawnar. Não gostei muito, não. Mas acho que é porque... É porque o mapa é pequeno, né? Senão você toma um spawn trap, fudidão. Mas, tipo, a gente tá aí pra provar que os caras não tão ligando muito pra isso, né? Então, sei lá. Por mim, não precisava ter esse delay, não, velho. Olha os caras aí. E aí, lindo? Salve, mano. Salve, salve, co. Que isso, cara? Vai pro YouTube, vai pro YouTube, hein? Vai, vai pro YouTube. É nóis, é nóis. Gente, gostei. Tá aprovado esse trench. Achei que ia ser 2v2, mas é 3v3. Muito daorinha o mapa. Me deu muita vibe do WW2. Joga essa playlist aí. E é nóis, galera. Valeu, falou e fui, mano.